Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui, cara Eu tô gravando aqui, cara Oh Hi guys, how are you? Do you feel it on? 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 Gente, estamos aqui A Elika dá um beijo Vamos gravar o clipe O bom é que passa, já posso falar E olha esse lugar Muito maneiro E aguardem porque hoje em dia vai ser Intenso, animado e feliz Estou com o look de Dudu Farias Que arrasou pra nossa coreografia Tem outro look depois Estamos aqui nesse ambiente meio deteriorado Meio fústico Que vai ficar a coisa mais linda do mundo As cenas estão ficando maravilhosas Tem também o Rodrigo Oliveira Meu professor fazendo a coreografia maravilhosa Que eu estou amando fazer Sérgio Malheiros na direção E toda a equipe incrível que está trabalhando aqui com a gente Aguardem o sucesso Beijo Roda Roda Não pode publicar Vai a música Ação O bicho está pegando A gente já fez a coreografia 35 vezes Com tudo Com tudo Com pegadas Sérgio Malheiros de diretor Sérgio Malheiros é Fazendo um carrasco com a gente Tenta favorecer ela pra este lado quando puder Ele vai até sempre Ele vai Tem uma acrobacia que eu nem estou conseguindo mais fazer Ele não, eu quero com tudo A gente não pode ser só Não pode ser só Não pode ser só É, já está ele chamando aqui Estamos com medo de ser mais A gente está andando a 5 horas para chegar no camarim E essa situação aqui ó Ninguém mostra Mas é a realidade Ui, é Élica quase Para de filmar isso Comediante que você respeita Era uma vez um cachorrinho E aí ele nasceu com um problema E ao invés de respirar pelo nariz Ele respirava pelo bumbum E aí ele foi andar na época Quando ele sentou para descansar Ele morreu sufocado O que você vê no blog super engraçado? Não, é um pouquinho Não, é um pouquinho Não, não é um pouquinho Não é um pouquinho Que piadista zero Você entendeu? Você entendeu, Vivi? Ele esperava pelo bumbum Ele sentou Ah, entendi Ele sentou É porque ele foi sem ar, entendeu? Ele foi sem ar Não, eu sou Ele foi sem ar Não, ele sentou Ele respirou pelo bumbum Ele ficou sufocado E morreu sufocado sem ar É isso que você vê Nesse blog Super engraçado Super engraçado Tô aqui com o Odilab, a gente tá gravando, eles vão fazer uma participação no meu clipe. Conta, Ricardo, teve o Sérgio que dirigiu o clipe de vocês também. É, o Serginho dirigiu o clipe da música Se Melhor Estraga, e a gente tá... E tá dirigindo aqui hoje também, o Sérgio, Baleiros Filmes, tá arrasando, né? Agora com vocês, com a mão de... Não tem espaço! Dudu! Vem, Dudu! Agora são as Spice Girls, da Brata Gil, que a gente vai fazer uma vez... Ó, você vai ser o Hugo Gloss, porque eu sou prima da Gominha. Não quer, minha amiga pessoal, você vai ser a preta, que é branca e tá tudo certo. As outras são, mulher. Eu vou pra você, a preta. Nossa! Amor da verdade, tá vendo? Ó, amor, amor. Porque tu vai direito primeiro. Não tem lado, amiga. Você vai, ó, coelha. Tá na hora da música, vamos lá, vamos sem as mãos. Amor, amor, me abraça, me beija, me laça. Você quer gravar de novo? Eu quero gravar, acho que não foi justo com a preta. Você quer gravar de novo? Você quer gravar de novo? Não, eu aprendi com a beat dance, sabia? Amor, 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 me abraça, me beija, me laça. Ai, gente, eu quero gravar de novo. Fechão, assim, o cu de fora dele. Amor, 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 me abraça, me beija, me laça. Vai, beat dance, eu quero ver. Olha aqui, ó. Tô me sentindo a gominha. Livre do sonho. Tá legal, Budish? Catou, snack pack, ó. Zodíaco. Zodíaco. Vivi, como é que vai ser o make? Gente, o make tá incrível. Nisete de cabelo. Maravilhoso. Maravichento. Baile, namor, baile! Oi, gente, o meu signo é gêmeos. Eu acho que é o signo da comunicação. É o signo que é o signo que fala bastante. Eu me enquadro bem. Estamos aqui indo fotografar, acho que pode falar o porquê? Eu acho que... São muitos mistérios, a vida é feita de acontecimentos inesperados. E não é porque nós não queremos falar. É porque... Não, na verdade, o tio Fernando falou é pros tiros livros, então acho que não vou falar. Olha que pecado fazer isso comigo. Gente, um beijo, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Beijo, galera. Beijão. Tchau. Tchau.